Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Previdência Privada. 2020, vale a pena fazer investimentos em Previdência Privada? É seguro? É o melhor negócio? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pesquisei algumas Previdências para vocês aqui, em algumas corretoras, em alguns bancos, vou mostrar para vocês alguns tipos de investimentos em Previdência, se vale a pena. Logicamente que muitas pessoas me procuram, perguntam, Leandro, eu tenho um filho de 7 aninhos, eu quero aplicar na poupança para ele R$30, R$50, e aí você tem a opção de tirar da poupança, que é um rendimento fraquíssimo, como eu já mostrei em vídeos aqui, quanto paga uma poupança, para uma Previdência, onde você terá uma receita melhor que a poupança. Então você pode fazer investimentos para o seu filho numa Previdência, no caso, e logo quando tiver a sua idade, 18, 19, 20, 25 anos, você pode resgatar o valor da Previdência e usar o dinheiro da forma que você achar melhor. Você não necessariamente precisa da Previdência para aposentar. Logicamente que o cenário da Previdência foi criado para que lá na frente você tenha uma Previdência privada, para complementar que você já ganha pelo INSS. Mas você pode usar o dinheiro da Previdência também para outros fins, caso você queira. Vamos então ver as variedades de Previdência em alguns bancos digitais e corretoras também. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Bem, gente, eu estou aqui na Previdência do Banco Inter, no caso, o PAE Investimentos, e vou clicar então no caso em Previdência Privada. Vocês estão vendo aí a opção Previdência Privada. E aí aparece, olá, Leandro, que tal começar? Vamos começar, então. Pede para você aqui algumas informações antes de aparecer os valores, tá? Então, como por exemplo, com quantos anos você deseja se aposentar, tá? Então, eu vou dizer aqui 55 anos, tá? Vamos colocar 55 anos e tem a opção de mensalmente aplicar um valor fixo todo mês, um aporte inicial, eu posso fazer um aporte inicial de um valor e pagar mensais diferentes, tá? E aporte inicial mais mensal. Vamos clicar então aqui no aporte inicial mais mensal. Então, qual é o valor do seu aporte inicial? Com quanto eu quero começar a minha Previdência? Vamos supor que eu quero colocar com 10 mil reais, tá? Coloquei 10 mil reais, você pode colocar aqui mil reais, 500 reais, você que escolhe. E com quanto eu quero pagar mensal? Vamos dizer que eu quero fazer um investimento mensal de mil reais, tá bom? E aí, ele tá dizendo qual é o dia do débito, né? Vamos pro dia 25, tá bom? E tá perguntando se eu quero um seguro de morte pecúlio, né? Vou falar que não quero morte nenhum, nem um segurinho eu quero. Então, ficou dessa forma aí. Contribuição mensal mil reais, um aporte inicial de 10 mil reais, tempo para investir 14 anos, tipo do plano VGBL, tipo de aporte inicial mais mensal e tributação progressiva, tá bom? Então, vamos ver como que tá aí os investimentos. O fundo da Previdência Multimercado Leblon, da Icatu, tá então por trás da Previdência do Banco Inter, está a Icatu Seguradora, né? E aí, no mês anterior, rendeu 5,48. No ano, rendeu 1,55. No mês atual, 1,55. Nos últimos 12 meses, 18,61. Porém, o que mata aqui na Previdência do Banco Inter é a taxa de administração de 2%. Neste caso, não seria interessante fazer uma Previdência com o Banco Inter devido a essa taxa de contribuição que é 2%, que é muito alta. Uma boa taxa tá aí na casa do 0,80, no máximo 1% de administração de uma Previdência. Quando passa dessa taxa, não vale a pena porque os encargos é altíssimo. Então, 2% de administração não é legal, tá bom? Então, eu não faria essa contribuição pelo Banco Inter, tá certo? Bem, vocês estão vendo, então, a Previdência do Santander, tá? Então, eu entrei dentro da conta do Santander, no aplicativo, tá? E aí, vai aparecer vários tipos de investimentos Previdência do Santander. Uma olhadinha em algumas, tá bom? Santander Prev Mobile VGBL, né? Multimercado. Então, tá mostrando aqui que a rentabilidade nos últimos 12 meses, R$5,03, risco alto. Então, mínimo de um centavo. Vamos clicar e verificar por quê, né? Vamos pegar o que o pessoal do canal pede, que é os primeiros passos, né? R$30,00 por mês, tal. Então, vamos lá. Santander Previdência Primeiros Passos, Mobile VGBL, tá? Rentabilidade nos últimos 12 meses, R$3,40, mínimo R$30,00 por mês, tá? Risco médio. Vamos clicar para a gente ver? E aí, aparece Santander Primeiros Passos, Mobile VGBL. Eu entendo, né? Vamos clicar aqui que sim, tá bom? E quanto gostaria de aplicar mensalmente? Então, você escolhe o valor recomendado a R$600,00 que eles estão colocando aqui. No entanto, você decide o valor que você quer, tá? Se você quiser colocar R$30,00 por mês, você pode colocar, tá bom? Então, no aplicativo te dá a opção. Você escolhe o vencimento, a data, próximo, continuar, tá bom? E vai mostrar que a rentabilidade aqui, breve, gestão ativa, 3,40. Idade de saída do plano, 51 anos. Renda mensal, vitalícia. Tributação, eu posso dizer progressiva ou regressiva. Vamos colocar progressiva, tá bom? Beneficiário, eu coloco aqui 100%. Eu vou indicar alguém, tá? Então, meu filho, no caso, é pra ele? É pra ele? Então, eu coloco o nome, nascimento, masculino ou feminino, né? E quantos por cento eu quero que ele receba dessa previdência? 100%? Posso colocar aqui. E pronto, vou continuando aqui. Sem nenhum problema, eu sigo essa previdência do Santander, tá? Dá pra fazer, começar por ela? Dá, mas você pode ver aí que a rentabilidade também não é muito alta, tá? Então, você observa que não é tão vantajoso também esse tipo de previdência no Santander, colocando que eles podem cobrar aí 1% de taxa de administração também, tá? Então, daria pra você essa opção aí. Agora, eu vou entrar em uma outra pra você, que é uma rentabilidade boa também, que eu acho que eles cobram menos que 1% de taxa de administração. Na XP Corretora, por exemplo, você tá vendo aí, ó, Icatu segue clássico, conservador, FIC, né? Risco baixo, categoria renda fixa pós, aplicação mínima 10 mil reais, taxa de administração 1%, tá? Rentabilidade no mês, no ano, nos últimos 12 meses, tá? Então, eu posso clicar em contratar aqui. Neste caso da Icatu, você observa que a taxa de administração é 1%, tá? No Banco Inter, a taxa era 2%. Então, por isso que eu falei que existe outros tipos de investimentos em previdência que é melhor. Então, a gente tem que procurar, tá? Eu tô olhando pra vocês aqui, olhei no Banco Inter, olhei no Santander, tô olhando aqui na XP. Mas vocês podem procurar outros mais, tá bom? Então, olha que legal aqui. Aí, logo abaixo, eu tenho aqui, ó, Icatu segue privilégio, tá? Conservador, melhor ainda, tá? Só que aumenta o tipo de investimento. Risco baixo, categoria renda fixa pós, aplicação mínima 30 mil, então, ou seja, eu tenho que aplicar um mínimo, né? Que é 30 mil reais, no mínimo, tá? Taxa de administração 0,7, ou seja, menor que o Inter, menor que o Santander, tá? E menor que o primeiro do XP que eu mostrei da Icatu, tá? Mês 0,34, 0,34 ao ano, 5,01 nos últimos 12 meses, tá? Você fala, Leandro, rentabilidade 0,34 ao mês, é pouco, é, mas a poupança dá 0,25, né? Então, tá melhor que a poupança aqui, tá? Aí eu vou pro Votorantim, olha que legal, pela Icatu também, mas Votorantim, né? Risco médio, 50 mil mínimo, taxa de administração 0,70, rentabilidade 0,34, 0,34, 5,16 nos últimos 12 meses, tá bom? Aí, dá uma olhadinha logo abaixo, Icatu também, prévio, risco médio, aplicação mínima 10 mil, taxa de administração 0,8, tá? No mês 0,31, 0,31, 4,68 nos últimos 12 meses, tá? XP Icatu Horizonte, vocês observam aí o risco é médio também, risco baixo. Aí você vê XP Icatu Horizonte, médio, baixo, tá? Aplicação mínima 5 mil, deu uma caidinha legal, taxa de administração 1%, rentabilidade 0,43, 0,43, 7,39, tá? Então, tem pra todos os gols, Sul América Prestige, 0,80, 0,33, 0,335, 3,7, tá? E aí você vai procurando, tá? Vanguarda, absoluto, 0,8, é 50 mil, aplicação mínima, tá? Vamos navegando aqui, Brasil Plural, 20 mil, aplicação mínima, Esparta, 10 mil, tá? E assim você vai observando aqui todos os investimentos, como conservador DLM, 5 mil é entrada mínima, tá? E aí você observa que tem bastante investimento em Previdência na XP para todos os gostos. E você vai escolhendo aqui o que é bom e o que é melhor para você, tá? Leandro, vale a pena fazer investimentos em Previdência? É como eu falei para vocês, tá? A Previdência é um investimento que, a longo prazo, você vai complementar o seu salário, você vai complementar a sua Previdência, né? Você recebe pelo INSS, terá uma Previdência particular aí. Muitas pessoas têm esse desejo, têm esse gosto por Previdência, acham que a Previdência é um lugar onde guardar dinheiro vai ter rentabilidade e eu vou poder contar com esse dinheiro lá na frente, tá? Se eu falar assim, ah, não coloca na Previdência, não, porque se você juntar um dinheiro e colocar num fundo LCI, uma LCA, ou até mesmo no Tesouro Direto, você vai ganhar mais que na Previdência. Isso pode acontecer? Pode, tá? Só que tem pessoas que não aceitam isso e nós temos que respeitar essas pessoas. Tem pessoas que gostam de Previdência, como tem pessoas que amam a poupança. Você pode ver que todo ano, as notícias que, quando fecha o ciclo aí, que a poupança foi o fundo de investimento com o maior impacto de receita aí, onde os brasileiros amavam e amam investir, né? Como a Previdência, tem pessoas que adoram Previdência, né? Eu sou uma das pessoas que invisto em Previdência, tá? Agora, quando você for fazer a sua Previdência, escolha a que tenha a menor taxa de administração, tá? Se você tem 10 mil para investir numa Previdência com um aporte inicial, coloque os 10 mil, você vai encontrar aí, como eu mostrei para vocês, vários tipos de investimentos, né? Escolha se você vai aplicar em PGBL ou em VGBL, né? Qual que é o melhor para você? PGBL ou VGBL, né? Se você quer progressivo ou regressivo, tá? A dedução. E se você tem o fundo para aplicar todos os meses ou se você vai aplicar uma vez só, né? Então, quando você for procurar Previdência, se for fazer digital para uma corretora, converse com eles antes, chame eles no bate-papo, ligue para eles, que eles vão dar toda a assistência. Se você for fazer com um banco tradicional, Santander, Itaú, Brasil, BB, banco, BRB de Brasília, ou uma cooperativa, falem com o gerente antes, eles podem ajudar você, tá? Não faça assim às pressas, não seja afoito, para vocês não cometerem erro. E lembre-se, quando você aplica numa Previdência, geralmente você acaba com o dinheiro preso durante seis meses. Só vai conseguir retirar depois desses seis meses, tá? Agora, o legal da Previdência é que você invista e você não retire. Até completar todo o ciclo, porque quanto mais tempo ficar na Previdência, menos imposto você vai pagar. A dedução começa de 25% até 15%. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Franca, interior de São Paulo, um grande abraço. O pessoal de Batataz, interior de São Paulo, ligados aqui no canal. A galera de Ribeirão Preto, ligados aqui no canal. O pessoal de Brodowski, um grande abraço para vocês. O pessoal de Porto Seguro, Bahia, um grande abraço. O pessoal de Fortaleza, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Minas, Governador Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.